A imagem é impressionante. Nela aparece um policial arriscando a própria vida para salvar pessoas que estavam ilhadas na rua Masílio Lino, no centro, em Anápolis. Carros ficaram submersos em mais uma chuva que deixou um rastro de destruição na cidade. Até o momento não é informação de feridos. Em duas horas choveu quase 50 milímetros, algo que era esperado para três dias. Na rua onde o policial arriscou a vida, mais um carro, por pouco, não caiu no córrego. A cena lembrou a tragédia que aconteceu no dia 23 de outubro no ano passado, quando três pessoas morreram depois do carro em que estavam cair no córrego. O prefeito de Anápolis fez uma coletiva para falar o que foi feito de lá para cá. Nós fizemos todas as limpezas das bocas de lobo para que essa água pudesse fluir mais rapidamente. Nós colocamos o guarda-reio na Masílio Lino, que segurou muito, deu tempo da pessoa sair do carro ontem. Então nós temos trabalhado com sinalização. Agora, no que diz respeito à questão da engenharia, num período de chuva como esse, você vai conseguir fazer obras paliativas, mas não vai conseguir fazer realmente obras gigantescas, obras estruturantes que resolvam de uma vez por todas. Durante a manhã era possível ver os rastros deixados pela chuva. A rua Masílio Lino era só barro. A gente vê aqui a marca, olha só. Eu tenho 1,71m, isso aqui tem mais de 2m de altura, né? E a gente vê pela marcação aqui também do muro, olha só. Poucos metros dali, o dono de um restaurante passou a madrugada limpando e vendo o que dava para aproveitar. Essa foi a pior enchente que já teve aqui. Para você ter uma ideia, mais de 2m. Isso aqui é MDF, né? Com o tempo ele vai acabar danificando. Aquilo ali que está lá fora, que era um armário? Um armário, um armário que a gente guardava as louças. Hoje não vai dar para abrir para fazer almoço? Eu acho que essa semana não, né? Vamos só organizar, reformar e a partir da semana que vem, depois do carnaval, né? Poucas horas depois, a prefeitura começou a limpeza na rua. Dentro dos estabelecimentos, uma verdadeira força-tarefa. Esta barbearia perdeu quase tudo. Um prejuízo que ainda está sendo calculado. A segunda-feira foi de trabalho para muita gente, como costuma ser, mas um trabalho muito diferente, até porque muita gente perdeu tudo. Aqui na barbearia do Lázaro, o avô dele tem esse ponto aqui há mais de 40 anos, nunca tinha visto isso, né? Desse jeito assim não, que foi do jeito que foi assim, que entrou até ali na galeria. Acontece direto, o ano retrasado aconteceu, que ela veio até que assim, mas entrou, mas não entrou do jeito que foi. A altura da água que foi, tinha as camisas ali, a altura que a água pegou foi aqui assim, mais ou menos. Hoje a família está aqui em mutirão para poder dar conta, tirar toda essa sujeira que estava aqui dentro. Sim, a gente chegou aqui ontem, eram as 10, 9 horas, saiu daqui eram as 3 da manhã, porque estava o puro barro. Agora aqui está mais organizado, mas a hora que a gente chegou aqui estava tudo virado, a geladeira estava aqui, as cadeiras estavam tudo aqui assim viradas. Em outros pontos da cidade, mais cenas de destruição. Na Avenida Independência, que liga os bairros de Lourdes e o Flamboyant, a tubulação rompeu, a pista se abriu no meio e formou uma cratera. Um carro de luxo foi engolido, por sorte ninguém ficou ferido. Vidas não foram perdidas, mas pertences, móveis, objetos adquiridos ao longo do tempo, se acabaram em meio à lama. No bairro Recanto do Sol, as marcas na parede mostram a altura que a água chegou. O pior, pela segunda vez em três meses e meio. Em outubro, estivemos nesta mesma casa, para mostrar o que a chuva causou. O que sobrou daquela época, se acabou com a chuva do domingo. Graças a Deus não tinha ninguém na casa, eu cheguei, deu tempo de eu retirar, subi um pouco as coisas para cima da cama e saí de dentro da casa. Mas assim, a água veio mais ou menos para cima da cama, para cima dos colchões. Então assim, por mais que a gente tentou salvar alguma coisa, infelizmente não deu certo. Vários eletrodomésticos que foram perdidos da outra vez, ela conseguiu recuperar. Esta geladeira, por exemplo, ela ficou dando choque elétrico. Foi para o concerto, resolveu o problema, mas desta vez não deu para recuperar nada. E detalhe, tem um bolo de aniversário. Ontem, no dia que tudo aconteceu, era aniversário da Lohane. Um dia que era para ser de festa, foi de muito trabalho e muita revolta. Infelizmente, a gente passou o dia aqui em casa, eu e minha família comemorando, cantando os parabéns. E à noite, para encerrar a noite, esse é o presente que eu tive. A Prefeitura disponibilizou um canal para ajudar pessoas que estiverem desabrigadas ou desalojadas. Pode procurar a Secretaria da Integração Social, que já está percorrendo os quatro cantos de Anápolis, para que a gente possa estar pagando o aluguel social, para que a gente possa estar dando dignidade para essas pessoas morarem em um novo local. Obrigado. Obrigado.